A utilização dos depósitos judiciais foi o tema central da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social nesta quarta-feira no Palácio Piratini. O movimento da OAB do Rio Grande do Sul, apresentado pelo conselheiro Marcelo Bertolucci, questionou a titularidade dos depósitos judiciais e a constitucionalidade da Lei Estadual de 2004 em vigor, que garante a transferência e o uso legal dos valores pelo Estado. A ordem fica muito à vontade de expor essas convicções, porque a ordem rediscute de forma muito clara a necessidade da rediscussão do Pacto Federativo. Foi a OAB que propôs no Supremo uma ação em tramitação para reduzir a dívida do Estado. Ao garantir que o pagamento dos precatórios não será afetado, o governador Tarso Geng esclareceu a base legal que fundamenta o governo no uso dos recursos judiciais para o funcionamento da máquina pública. Esses recursos são usados de acordo com a lei estadual, sem problema, todos os governadores usaram. Os recursos, ao contrário da preocupação da OAB, estão aumentando, não estão diminuindo, portanto não há nenhuma dificuldade de garantia de liberação de recursos quando existe uma determinação judicial. Eu acho que o debate aqui foi um debate muito útil, muito criativo. O que nós temos que fazer é exatamente o seguinte, é nos mover para uma situação de como o uso dos recursos judiciais dos depósitos não seja necessário. Esse é o esforço que nós temos que fazer. No encontro do pleno do Conselhão, o presidente da Fiergs, Heitor Miller, referiu sobre o crescimento do PIB gaúcho, divulgado nesta quarta-feira, e entregou documentos sobre a posição das entidades empresariais sobre o tema. A agricultura respondeu pela maior parte desse aumento do PIB gaúcho de um ano para cá. A nossa indústria cresceu 6%, a indústria de transformação. Nós estamos recuperando esse ano, o que perdemos em 2012, e o pouco que nós crescemos em 2011. Então, nós ficamos felizes com essa recuperação. do Palácio Piratini, Ana Maria Bezzi. 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 do Palácio Piratini, Ana Maria Bezzi.